Salve galera, Douglas Paletinária com mais um vídeo aqui para o canal de The Spectre Galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Hoje eu vou trazer para vocês aqui, tá galera? Já estou quase evoluindo no level máximo aqui com a Pet, tá? Então decidi trazer para vocês aqui o vídeo para a gente ver o que acontece, né? A gente já sabe que vai liberar essa bancada aqui, né? E a loja do comerciante está vazia e o comerciante ali só vai voltar quando ele já atingir aqui os 300 pontos com a Pet, beleza? Então vamos lá, fazer aqui a primeira jogatina Eu até evoluí um pouco aqui, mas a gente só ganha 9 por dia, né? Vamos colocar aqui Mano, vou escolher... Ih rapaz Haha, eu sempre me perco, vou escolher do meio Dei sorte, dei sorte, pronto, ó Já conseguimos tudo Olha isso aqui, galera Mano, olha upgrade Encontro, o que é isso aqui? Adicionar presente Ah, a gente precisa colocar essas cores Oh galera, que interessante Agora isso daqui, hein galera? Tem essa estrela, a gente já conseguiu aqui Olha mano, que da hora A gente coloca receber Vamos colocar aqui tudo upgrade Para ver o que acontece Upgrade não funciona nada Vamos colocar aqui E a gente vai precisar desses materiais aqui, tá? Vamos colocar em receber Para ver o que acontece, ó Receber Ah não, a gente não tem, tá galera? Ah, agora que a gente vai precisar Estar utilizando aquela bancada Vamos clicar aqui em encontro Tá? Que a gente vai receber aqui as As premiações aí normais, tá? Diárias Muito bom Agora não tem como a gente estar evoluindo mais aqui Pelo que eu estou vendo, ó Olha o comerciante aqui, galera Ele chegou, galera Ele chegou Agora vamos conversar aqui Eita Pega Olha aqui, ó Agora Esses presentes Que a gente Que a gente ganha por dia A gente pode estar trocando agora Por isso daqui, tá? Pode ver Essa daqui ela está pedindo 13 Tá? É Nossa, cara Olha que barato de louco Precisa de 13 Dessas aqui agora, tá? Por isso Ainda bem que eu evoluí Aquela parte ali Essa daqui é apenas 5 Então a gente tem que ir trocando Essas coisas aqui, ó Atualizar ofertas Pelo que eu estou vendo Não tem um limite aqui, tá? Vamos clicar aqui Para ver o que ela está pedindo Beleza? Então está pedindo essa faca Luneta Está vendo? Aqui Tem aqui como montar, ó Tá? Os itens ali que ele pediu Esse colar aqui Também Tem esses itens ali, tá? Então a gente vai ter que comprar As coisas aqui Pelo que eu entendi, né, galera? Olha lá A gente vai ter que comprar Essas coisas aqui agora Então eu não tenho aqui Tantas Tantas coisas aqui E tem esse de estrela também, tá? Ó, tem as estrelas também Então, galera Já vai se preparando aí Então Guardando os itens aí Quanto mais você tiver Desse daqui Vai ser melhor então, tá, galera? Para a gente poder estar trocando aqui Vou aproveitar Que a gente já está aqui Vamos abrir essa caixa aqui, ó Para a gente ver se tem alguma sorte Nesta caixa De prêmios aqui, certo? Vou colocar aqui Rodar Aqui foi onde eu ganhei A mochila De espaço maior, tá? Nossa, viu? Três moedas, galera Sucesso demais, mano Dropou três moedas Então aqui, ó Agora a gente vai ter que fazer Esse procedimento, tá? A gente vai ter que evoluindo Aqui não está aparecendo nada Assim que eu posso estar utilizando De roupas Vamos ver aqui Normal Roupas normais Tá, galera? E a gente vai ter que fazer Esse procedimento aqui, então Não tem nada aqui Que eu posso estar fazendo upgrade Certo? Então, de todos aqui Tá, galera? Não tenho nada Não dá para comprar nenhum Só esse daqui Mas eu vou deixar para comprar Mas depois, então Eu vou ir juntando Depois você pode fazer Aquele procedimento ali De atualizar as ofertas Tá, galera? Ó, tem uma arma aqui Que a gente pode estar utilizando Hein, mano? Ó, muito bom Isso aqui mesmo, galera Gostei, mano Isso aqui é por moeda Já também, 55 Caraca, mano Muito bom Galera, comenta o que vocês gostaram O que vocês acharam disso daqui Se você está utilizando Deixa aí nos comentários A experiência que você está tendo Sobre isso, beleza? Se você chegou no canal Através desse vídeo A gente se inscreva Seja muito bem-vindo Deixe um abraço E fui!